O prazer przestranga Aqui no P Awards da C essa que desse, você tá no chão Aqui no Pai essa que desce, você tá no chão taca que taca, você tá no chão desce que desce, você tá no chão joga que joga, você tá no chão Ela tá querendo pau A novinha jogando a xerega, a novinha que cano gostosa Taca que taca a buceta no chão A perada gentiana, agota a ver uma peruca, irá caixada, irá caixada com cor Fala movimento, fala movimento, fala movimento, cê manda o meu A perada gentiana, agota a ver uma peruca, irá caixada, irá caixada com cor Fala movimento, fala movimento, cê manda o meu A perada gentiana, agota a ver uma peruca, irá caixada, irá caixada, irá caixada, irá caixada Aê, bota no teu pódio, agacha A perada gentiana, agacha